E Paulinho, olha quem mandou mensagem Azarado, irmão responde logo, mas responde assim ó Foi bom, mas foi ontem Isso aí dá pagode aí Vamos fazer um pagode então, tem coragem? Aí eu convido, foi bom, mas foi ontem, vambora Chega a gente encaixou A noite que passou foi massa A minha cama te abraçou Você ficou emocionado Não tô te entendendo não Quem mandou você deixar na minha cama o coração Não é porque a química bateu Que você pode achar que me prendeu Sem querer me achar, me achando pra tá me ligando É porque eu mandei bem Foi bom, mas foi ontem Foi bom, mas foi ontem Sem querer falar, falando Você tá vendo coisa onde não tem Foi bom, mas foi ontem Sem querer me achar, me achando pra tá me ligando É porque eu mandei bem Foi bom, mas foi ontem Mas foi ontem Mas foi ontem Sem querer falar, falando Você tá vendo coisa onde não tem Foi bom, mas foi ontem Foi bom, mas foi ontem E se hoje quiser no replay Eu quero também Não tô te entendendo não Quem mandou você deixar na minha cama o coração Não é porque a química bateu Não é porque a química bateu Que você pode achar que me prendeu Sem querer me achar, me achando pra tá me ligando É porque eu mandei bem Foi bom, mas foi ontem 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 Sem querer me achar, me achando pra tá me ligando É porque eu mandei bem Foi bom, mas foi ontem Foi bom, mas foi ontem Sem querer falar, falando Sem querer falar, falando Você tá vendo coisa onde não tem Foi bom, mas foi ontem Foi bom, mas foi ontem E se hoje quiser no replay E se hoje quiser no replay E se hoje quiser no replay Eu quero também